Eu deixei o cenário mais ou menos parecido com o anterior, com a alteração de que coloquei mais um portão, que este portão irá abrir quando você pegar aquela outra cruz, pegando todos os itens, que eu deixei poucos itens apenas para teste, pegando todos os colecionáveis, esta cruz ficará visível, destruirá aquele portão e você pegará esta cruz, que esta cruz destravará este portão, como nós fizemos nas aulas anteriores. Eu aumentei o número de pontos de nossos inimigos, cada inimigo agora tem quatro pontos de patrulha, e isso vocês aprenderam a fazer na aula anterior. Agora nós vamos clicar e arrastar este walking, eu deixarei também disponível nas nossas aulas para vocês inserirem no nosso jogo. Antes de clicar e arrastar para as nossas canas, clique em Pie Inspector, em Rig, Root Mode, selecione Parasite Zumbi. Clique em Apply, em Animation, ative Loop Time. Em Materiais. Ok. Extraí das texturas, para a pasta Texturas, em Assets, você deve ter uma pasta chamada Texturas. Com as nossas texturas extraídas, vocês cliquem em Materiais, como eu fiz anteriormente, e usem em Material Material, e clique em Strike Textures. Ele irá para a pasta Texturas, que nós criamos aqui. Vamos aumentar o tamanho deste inimigo. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok Vamos criar um objeto vazio chamado Manager Nós daremos a esse outro zumbi uma característica de perseguir em todo o raio do cenário o nosso personagem Então vamos começar criando um GameObject vazio Vamos em Scripts Vamos criar um C Sharp chamado PlayerManager Abra o nosso script Bom, aqui vamos deletar esses códigos Vamos começar colocando Version Simpleton Public Static Eu deixarei essa fórmula como todas as outras fórmulas em nossas aulas Está disponível o Player que nós criamos aí nossa instância GameObjectPlayer Quem que será nosso GameObjectPlayer Será o nosso PR Zumbi Ok Obrigado 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 Obrigado